A CIDADE NO BRASIL Em o passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira ao primeiro é desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é o da cidade É um grande povo a se estimular É o vovô Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus braços em campo a brilhar Ceará tua glória é lutar O passado é todo coberto de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira ao primeiro é desfraudada Teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é o da cidade É um grande povo a se estimular É o vovô Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus braços em campo a brilhar Ceará tua glória é lutar É o vovô Ceará vai ganhar Com teus braços em campo a brilhar É o vovô Ceará vai ganhar Com teus braços em campo a brilhar E aí Com teus braços em campo a brilhar Obrigado.